Gente, olha só, vocês tem dois esquadros, tá? Você como é o nome desse esquadro? Menor? E o outro? Qual deles tem um grau de 30 centímetros? Qual deles tem um ângulo de 30 graus? O esquadro sai, né? Escalendo. O que você vai fazer? Você vai pegar o isósceles, você vai colocar aqui, ó, paralelo com essa linha, vocês estão vendo com a linha, né? Aí vocês vão pegar o ângulo de 30, 30, e vocês vão colocar aqui. Vocês entenderam como é que você vai fazer? Vocês entenderam, né? Vocês vão pegar o esquadro aqui, ó, gardenha, o esquadro, o isósceles, o menorzinho, tá certo? Vocês vão pegar ele. Vocês vão colocar em cima dessa linha aqui, ó, na linha do meio. Por isso que ela tá aqui no meio, pra gente poder, pra gente poder traçar a nossa base. Vocês vão colocar ela bem retinha. Depois que você colocar, você vai pegar o escalendo, você vai pegar o ângulo de 30, que tá marcado aqui já, e você vai colocar em cima dela. Entendeu? Entendeu, né? Agora, olha o que vocês vão fazer. Deixa eu continuar aqui. Não para a gravação. O escalendo vai zerar, o terceiro vai pra lá. O escalendo? Sim. Se eu entendi, o que é zerado, é assim que eu tava falando ou assim? É assim. Não, ele vai, a ponta dele começa a pegar nos pontos que você marcou. Então tá aqui o, preste atenção. Tá aqui o primeiro ponto, não tá? Tá aqui o primeiro ponto, tá aqui o segundo ponto, o terceiro ponto. Eu também tô com duas. É se a ponta do esquadro fica pra dentro da face, da primeira, ou é pra fora? Não, ela fica desse jeito que tá aqui no quadro, ó. Desse jeitinho. E é transparente que tá aqui também, não. Apaga bem a luz pra ver se melhora. Melhorou? Não. Acende de novo. Apaga a dudata show. A dudata show. É. E agora? Melhorou? Melhorou ou melhorou? Melhorou, melhorou. Melhorou? Então, o primeiro, ó, preste atenção, essa aqui é a ponta. Ela vai ficar em cima do ponto que você fez, ó. Entenderam? Ó. Então, o retinho fica naquela... Não tá assim o quadro? Não. Essa ponta reta fica aqui, ó. Entenderam? Vai ficar assim, ó. Ó, ponta reta aqui. É. Entendeu? Virada pra cá. Então, o ângulo de 30, ela vai ficar assim, ó. Claro. Entenderam? Tá gravando assim. Então, olha só. Preste atenção. Aqui eu tenho o primeiro ponto. Eu vou começar no primeiro de baixo pra cima. Entenderam? De baixo pra cima. Então, eu vou fazer aqui e vou puxar com o traço. Eu tô no quadro do traço grosso e traço fino. Então, eu vou puxar com o traço grosso. Ixi, não riscou. Peraí. Agora riscou. Entenderam? Acende aí a luz. Os alunos que... A outra. É. Não, é de baixo. Isso. Os alunos que sentam na frente, trabalham. Vim gravando pra cima de a luz. Muito bem. Pronto? Vamos pra você ter calma. Obrigada. Tudo bem? Se galera, você coloca aqui com a morada joinha no meu vídeo. Marinda, viu? Por favor. Olha. Então, vamos lá. Preste atenção. Eu tenho aqui a minha folha. A gente tinha feito todo aquele processo na escala 1 pra... Tem, tem, tem. A gente tinha feito todo aquele processo na escala 1 pra 100. Agora a gente mudou pra escala 1 pra... 50. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que na escala 1 pra 50. Na escala 1 pra 50, presta atenção. Na escala 1 pra 50, eu vou pedir quanto que é esse canto da folha pra esse canto. Só que eu estou medindo a margem. Eu não estou medindo folha de para fora. 1 pra 50 dá quanto, tá? 9. Aí o que eu peguei? Eu subtraí 6,45. Por quê? Porque eu preciso de 6,45. Entendeu? Aqui, ó. Eu preciso de 6,45. 7. Deu quanto? 2,55. Dividi por 2, porque eu quero fazer o quadramento. Deu 1,27. Só que eu só vou pegar 1. Aí eu vou pegar 1 desse canto pra dentro e 1 desse canto pra dentro. Vou marcar os pontos e vou puxar a linha, igual eu tinha explicado antes. Entenderam? Entenderam, Thiago? Professor, eu não poderia negar o 1,2? É porque, assim, eu sempre estou trabalhando deixar vocês com espaço bom pra desenhar, entendeu? Deixar o desenho centralizado, mas deixar vocês com espaço pra desenhar, porque senão vai ficar muito comparado. É mesmo se a gente tiver o centro horizontal com o vertical? Oi? O centro horizontal com o vertical? Nesse caso deu, o centro horizontal com o vertical foi uma coincidência, mas não é assim que dá, não. Vocês entenderam aqui? Sim. Beleza. Agora, isso aqui a gente fez pra traçar os eixos verticais, né? Agora, a gente vai traçar o eixo horizontal, tá bom? O eixo horizontal é o seguinte, eu medir daqui do canto, né, até a linha da minha na agenda, deu quanto? A linha superior na agenda, deu quanto? Escala 1 pra 50. 10,2. 10,2. Eu preciso de 7,80, subtrair, sobrou? 10,4. 2,40, dividir por 2, deu? 1,20. Peguei 1 da agenda pra dentro e 1 do canto da margem pra dentro. Puxei as linhas e o que sobrar de... Aqui, ó, o quadrado que eu vou mexer é esse aqui. O que sobra de farol, apago. Entenderam? De modo que daqui até aqui eu vou ter uma folga pra trabalhar com 6,45. Então, aqui deve, deve ser maior que 6,45. Porque se for menor, eu não consigo desenhar. E daqui até aqui tem que ser quanto maior que... Cadê? 7,80. Porque se for menor ou igual, eu não consigo trabalhar. Aí vocês vão desenhar o quadrado, né, certinho. E vão apagar os demais. Porque o desenho que vocês podem fazer é dentro desse quadrado. Entendeu? Não, mas a gente vai deixar só o tempo. Olha aí. Like, 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 like.